e já estamos online para nossa live bate-papo da noite William boa noite obrigado por ter aceitado nosso convite falar um pouquinho do lado do jornalista como que é estar ali no campo os bastidores obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite falar um pouquinho da sua história obrigado Felipe estou muito feliz e muito satisfeito de poder participar desse bate-papo nosso deixo aqui um grande abraço para você Murilo um grande abraço para você também Felipe e todo mundo que tá acompanhando aí o que tá chegando para acompanhar uma alegria grande poder falar da minha carreira Fácil pode falar do que vocês quiserem nesse nessa uma hora que a gente vai estar junto aqui tô à disposição obrigado Ilha boa noite aí o Felipe boa noite é William né boa noite aí que tá ouvindo é um prazer aqui para gente é imenso receber aqui mais uma uma personalidade do mundo esportivo um grande nome né que eu desde pequenininho eu acompanhava você na televisão desde a época do esporte total ali na bandeirante sempre acompanhando jogo aberto terceiro tempo e sempre gostava das suas coberturas no Pacaembu cobrindo Corinthians né eu como corintiano não posso negar isso aqui e para mim assim é como eu já falei para outros convidados eu falo para você é na minha vida assim eu nunca imaginei que eu estaria conversando com uma pessoa até tem tanta história assim no meio do futebol uma pessoa tão importante para mim é um privilégio é um prazer conhecer você e tá conversando com você aqui nesse bate-papo Murilo obrigado pelas palavras aí me deixam muito feliz e e realmente estão pelo jeito eu tô ficando velhinho né e realmente foram só de bandeirantes só de TV Band São Paulo né 20 anos fora a banda de Ribeirão Preto que ela é que é a TV Clube né que eu também trabalhei trabalhei durante sete oito anos né então só de grande né mesmo interior em São Paulo foi realmente uma vivência muito grande com passagens aí por todos os programas aí que que foram consagrados dentro da própria emissora né é legal sim com certeza o William antes da gente iniciar só queria mandar um abraço um abraço para os nossos patrocinadores eu e o Murilo começamos começo do ano quando ainda tava tendo o final do campeonato 2020 Copa do Brasil do Palmeiras foi ali que a gente iniciou e agora graças a Deus nosso canal vem crescendo empresas vêm apoiando então deixar um abraço aí para o pessoal lá da velhas barbearia o Felipe toda equipe lá e o Edu da gente pizza o Edu que inclusive gentilmente deu uma pizza para a gente sortear aqui a gente vai sortear durante a live quem for participando comentando compartilhando aí a gente vai sortear no final uma pizza aí o William começa falando presente como que foi o seu início que como que o você decidiu pelo esporte que fez você a eu fiz o jornalismo agora eu quero trabalhar na área do esporte como que foi esse início para você é bom é desde menino eu também tive a vontade de ser jogador de futebol né em Pirassununga eu joguei em todas as minhas em todas as categorias de base do clube Atlético Pirassununguense é chegando até a profissional e nos primeiro segundo ano de primeiro ano de profissional já veio a primeira torção no joelho né então era uma paixão que eu tinha pelo futebol uma paixão que eu tinha por esporte era isso que eu queria e aí também a primeira torção muito cedo né com pouca idade já começou a me dar um sinal que era para partir para outra situação né ainda mais quando eu tinha joelho e na época a gente está falando de muito tempo atrás não tinha essa tecnologia de hoje as coisas muito modernas hoje com cirurgia é fazendo hoje hoje se você faz a artroscopia né que no dia seguinte você sai de uma cirurgia no joelho tá andando né eu tô falando de de mais de 30 anos anos atrás isso não existia então qualquer cirurgia mesmo o menisco era uma cirurgia muito longa para você se recuperar então a primeira torção já foi um recado e depois logo veio a segunda eu tive sete torções depois disso tudo e aí não deu certo mas eu queria continuar fazendo esporte e queria continuar o meu estudo aí eu fui fazer sair de pirassununga é trabalhei em rádio em pirassununga depois eu fui estudar em ribeirão preto na universidade de ribeirão preto fazendo jornalismo querendo o esporte depois trabalhei em algumas rádios em ribeirão preto como narrador é com comercial e botafogo mas antes é claro você não chega com transmitir no botafogo comercial você passa por outras situações por exemplo narrar futebol futebol amador de domingo cedinho né 8 da manhã narrando futebol amador na região toda e então foi um início muito importante para mim também né e aí até chegar na TV Clube fazendo um resumo aqui a gente pode entrar em detalhes durante esse bate-papo mas aí eu cheguei na TV Clube que tava começando com o seu jornalismo e nesse momento tinha pouca gente tinham dois repórteres apenas e a gente fazia tudo muito desde política polícia até o esporte mas eu queria ficar no esporte apenas né queria deixar esse lado do geral do jornalismo geral e aí a emissora TV Clube no caso foi contratando mais profissionais e eu fui ficando e me especializando somente no esporte então aí começou a abrir a porta que eu queria ao longo da da carreira aí é do jornalismo esportivo e desse tempo que você tá na televisão você conheceu bastante gente né Esporte Total Terceiro Tempo é o jogo aberto como foi passar por assim tô citando a Band porque é os programas assim foi um trabalho recente que você passou e todo mundo assim vai se familiarizar com você mas como que foi passar por por essa essa trajetória de esses três programas que sempre fizeram sucesso na Bandeirantes é então aí da TV Clube eu fui para Band São Paulo é pela primeira vez em 98 né mas eu fui para cobrir o pessoal que foi para a Copa do Mundo na França e não fui contratado eu fui emprestado aí 99 teve um eu vou te responder já eu vou te responder mas eu só tô no link para chegar na TV Band São Paulo 99 teve Pan-americano e aí de novo eu vim emprestado então eu quero dizer e inclusive para os universitários aí né que as coisas acontecem ao longo do tempo mas você vai fazer um trabalho nesse sentido de você começar a abrir as portas aos poucos né nada vem então imediatamente é ao longo do prazo então eu costumo dizer muito isso então 98 eu vim pela primeira vez mas eu vim emprestado tinha que voltar para Ribeirão Preto e sabia que o grande centro é São Paulo né nesse eixo Rio São Paulo e na nossa profissão o melhor mesmo campo maior de trabalho é a capital paulista né que é aqui em São Paulo e e aí cheguei na Bandeirantes emprestado de novo depois desse Pan-americano de 99 foi quando eu cheguei em 2000 contratado definitivamente e nesse meio do caminho comecei a cobrir férias dos repórteres né então eles me chamavam toda hora para cobrir férias então as portas foram se abrindo ao longo desse período e 2000 eu fui contratado definitivamente aí foram 20 anos para frente de Bandeirantes e todos os programas esportivos rodou muito né então teve o esporte total que era eram duas edições inclusive né era na hora do almoço de uma hora e depois é era um jornal à noite também o esporte total à noite que o Fernando Guaduti que infelizmente não tá aqui com a gente também apresentava à noite né e vários apresentadores passaram pelo esporte total e e depois veio o jogo aberto mas também teve aquele programa tradicional que eu peguei o show do esporte ainda de domingo assim programas durante a noite naquela faixa nobre né a faixa nobre do esporte agora com o programa do Neto Donos da Bola enfim todos os programas esportivos da Bande a gente participava né fora isso é eu isso tô falando Bande canal aberto no canal fechado ou seja no Bande esportes eu sempre fui narrador lá e apresentador então era uma correria porque você em um determinado momento eu tava na Bande aberta fazendo reportagem treino jogo né e outro momento eu tava fazendo apresentação no meu canal fechado ou narrando futebol narrando vôlei basquete que eu narrei bastante então era nesse sentido que eu queria para mim né viver essa essa esse momento de narração gostava e sempre gostei ainda gosto de fazer apresentação e claro reportagem desde na televisão desde 94 eu tô fazendo reportagem para a televisão e hoje você se encontrei com a emissora é a acabei respondeu 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 eu passei por todos eu passei por todos os programas da Bande sim e conhecendo muita gente que rodou muito né muitos apresentadores não mas é hoje você tem qual é e hoje eu tô fazendo um trabalho para o da Zon é da Zon a na da Zon o streaming o streaming ganhou muito muito espaço né e tá crescendo muito e vai continuar crescendo só não cresceu muito mais eu tô falando pelo da Zon porque a pandemia foi muito prejudicial é para a empresa porque a gente no da Zon tá vivendo um momento auge no da Zon chegou no Brasil explodindo ganhando muitos assinantes né muitas muitas pessoas procurando da Zon e a gente tinha a Copa Sul-Americana que tinha o Corinthians e o Atlético Mineiro e o Corinthians chegando numa semifinal então imagina isso mexendo com a torcida do Corinthians né é imagina quantas assinaturas que aconteceram é para o da Zon para acompanhar o time corintiano na Copa Sul-Americana mesma coisa o Atlético do Rio de Janeiro tem uma torcida também muito grande então viveu um momento no auge veio a pandemia e claro parou o esporte parou o futebol e o que acontece a pessoa tá em casa que também tá sem atividade muita gente perdendo emprego ela vai cortar os gastos da sua casa hora não tem esporte eu vou cortar o da Zon então aí a gente perdeu oitenta por cento dos assinantes então aí a gente a gente viveu uma situação muito ruim perdendo os eventos que a gente tinha né E hoje o da Zon fez uma parceria com uma outra streaming outra empresa chamada em esportes então eu tô fazendo esse trabalho de narração lá em esportes e da Zon que estão juntas agora é legal o William e a gente estava falando aqui aqui nos bastidores antes de começar a live só mandar um pessoal para todo mundo tá assistindo aí o Gustavo mandando boa noite Maurício Mendonça a Bianca Matheus Almeida e Matheus Maurício Mendonça falando aqui ó William é uma lenda exemplo de profissional e pessoa para todos nós obrigado Maurício é um amigo querido eu deixo aqui um abração para ele beijo para a família toda dele e um cara do marketing fantástico um cara que trabalha com gestão e que é um cara de muito sucesso e muito talentoso também obrigado deixo aqui um abraço para todos que estão participando aí todos que estão acompanhando esse bate-papo legal Oi William a gente tá falando aqui nos bastidores né que por enquanto ainda não liberou os repórteres voltar aos clubes para fazer as matérias as reportagens você comentou aí que a gente tem que fazer matéria para uma um programa depois logo em seguida já fazer matéria para outro é aquele negócio vira só aquele cubinho do microfone troca o uniforme continua fazendo a reportagem como que era isso nos bastidores quando acabava a entrevista a reportagem no programa como que era esses bastidores já mudar para outro programa e fazer tudo de novo a reportagem o Felipe eu vou responder pelo que eu tô vivendo hoje até porque é quando eu em alguns momentos eu sempre quis conciliar e sempre tive a felicidade de conseguir por exemplo mas algumas situações eu não conseguia por exemplo no canal fechado da Band o Band Sports chegou um momento que eu dividia TV de Gazeta e Gazeta cobrindo férias né e Band Sports é outro momento mas quando você mexe com o canal aberto aí tem direito de imagem não que não tenha lá no Band Sports mas aí você mexe com o canal aberto que aí tem diretor que não permite que você faça outros trabalhos né mas hoje por exemplo é hoje eu faço então essa eu faço uma narração para o Dazon e eu faço comentários para o jornal da rede de vida de televisão às 11 da noite tem um jornal lá e eu entro com um bloco um bloco um comentário por dia sobre esportes né então ali eu dou uma de comentarista tô sendo comentarista naquele momento e eu faço reportagem para TV Comebol mas é um trabalho é porque tem a TV Comebol que é como se fosse aquele primeiro e quando a Globo perdeu a Libertadores perdeu também o primeiro e aí o que o Comebol fez ela tem ela criou uma TV Comebol para exatamente para os assinantes né como se fosse o Premier e e aí o que eu faço então tem esse trabalho mas a minha função na Comebol é o seguinte eu sou o repórter aqui do estado de São Paulo pra cobrir os times de São Paulo e sou o único repórter que entro dentro do campo é em função da pandemia, sim quem entra no estádio é só quem tem os direitos de transmissão então são poucas elissoras mas esses repórteres ficam lá nas cabines ou nas cadeiras dos estádios eu sou o único que fica dentro do campo por causa da pandemia, sim então qual é a minha atividade? eu faço as entrevistas antes, meio e depois do jogo essas entrevistas vão pra Comebol a Comebol distribui pra todas as emissoras que detêm os direitos de transmissão então se uma emissora lá da Argentina quiser usar a minha entrevista, ela pode desde que ela tenha o direito de transmissão as emissoras aqui do Brasil também a mesma coisa, então essa minha entrevista vai pras emissoras é claro que depois tem a coletiva aí essas emissoras tem direito à coletiva mas aquela entrevista dentro do campo ela é feita por mim e sou só eu de repórter dentro do campo e essa entrevista é que ela é disparada pra todas as emissoras que tem os direitos de transmissão então é você atrás da câmera ali que tá perguntando pro atleta? agora eu descobri eu tava com dúvida de quem que era aliás, meus amigos brincam comigo então, meus amigos brincam comigo que a minha entrevista entra no SBT a minha entrevista entra no Fox a minha entrevista entra no ESPN que hoje virou o grupo Disney então a minha entrevista vai pra todas essas emissoras incluindo a TV Comebol mas é por causa disso um report apenas fazendo o teste PCR então imagina quanto teste PCR eu já fiz neste ano com Libertadores e Sul-Americano e aí só um repórter no caso eu fazendo aqui no estado de São Paulo assim todo estado tem o seu repórter e aí a gente faz esse trabalho com essas entrevistas e essas entrevistas são disparadas por todas as emissoras que tem os direitos de transmissão mas sou eu mesmo esse ano então você teve bastante trabalho porque a gente teve cinco clubes paulistas em competições internacionais Corinthians e Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana Palmeiras, Santos e São Paulo na Libertadores então foi bastante trabalho esse ano sem dúvida foi bastante corrido sim até porque chegou chegou dia que eu chegou a semana que eu fazia terça-feira um jogo quarta outro e quinta outro contando aí calendário da Libertadores e também da Sul-Americana e atendendo todos esses times e a situação ainda pode o ano que vem ter mais clubes ainda vão ter o Bragantino então nós vamos ter esses paulistas quanto mais nós vamos ter o G9 aí mais os times da Copa Sul-Americana mas os paulistas vão ficar em cima deles desses mesmos que a gente está citando aqui é, tirando os antos que eu acho que eles vão ficando agora não entendi, valeu eu acho que só tirando os santos que não vai ter alguma coisa esse ano o resto então acho que só dos santos que você não vai cobrir ano que vem a probabilidade então depende porque veja bem olha a conta que eu estou fazendo se confirmar se a gente tiver 9 na Libertadores são 6 na Copa Sul-Americana então nós vamos até lá para o 15º lugar do futebol brasileiro na Série A então se o Santos chegar na 14ª não pega uma Sul-Americana então a gente pode ter todos os paulistas sim só a 16ª posição que não vai para lugar nenhum não cai não é rebaixado mas também não vai para a Sul-Americana e não vai para a Libertadores e e depende muito da situação do Santos nessa nessa briga e acredito que que possa escapar tem tem condições para escapar assim aí pode ter todos esses paulistas e aí cada vez que o campeonato vai passando e esses paulistas vão se classificando aí realmente o trabalho vai até o final esse ano foi muito corrido sim e a gente teve bastante trabalho sem paulistas tendo um agora que vai ter uma decisão é o nacional o Bragão para o Libertadores que é o Palmeiras ô Líder e você que sempre cobriu a seleção você viu lá a seleção desde 2006 se eu não me engano que você começou a cobrir após a Copa do Mundo né como que você vê essa essa decadência da seleção que a gente tinha lá Adriano o Robinho o Ronaldinho o Kaká tinha vários jogadores que poderiam decidir a partida a qualquer momento sem depender de um jogador só né e hoje a gente só tem o Neymar e não é todo jogo que ele joga bem como que você vê essa decadência da seleção e vocês perceberam aí eu acho que eu entendi a sua pergunta sobre Neymar na seleção brasileira isso agora só que Copa que seria não você que acompanhou vários jogadores o Kaká Ronaldinho Adriano a seleção sempre tendo pelo menos dois ou três jogadores para decidir uma partida e hoje a gente só tem Neymar e falta futebol falta o futebol aquele futebol moleque aquele futebol que chama responsabilidade como que você vê a seleção você que acompanhou as seleções anteriormente essa falta de jogadores para decidir uma partida Felipe realmente a situação está muito diferente do futebol um pouquinho aí atrás e o futebol atual a gente lamenta a gente tem grandes jogadores aqui e a gente lamenta muito principalmente nessa última Copa ou nas últimas Copas nessa dependência do Neymar a gente precisa do Neymar e aí quando mais a gente precisa aí acontece alguma coisa algum imprevisto alguma contusão e a gente perde essa nossa referência então está muito triste essa situação para o nosso futebol e a gente acaba pensando várias vezes da possibilidade da gente não ganhar título na Copa do Mundo de novo porque a gente está com esse problema sério temos bons jogadores temos outros jogadores mas às vezes as coisas não caminham como a gente sonha e como a gente viu ali atrás então era muito muito melhor Felipe respondendo a você era muito melhor porque a gente tinha aliás a gente tinha 4, 5, 6 jogadores que definiam uma partida de futebol hoje o que define muito o futebol está muito mudado o futebol hoje define o que uma bola parada uma falta nem falta está tendo com gol uma bola parada eu digo um escanteio aí o cara vai lá cabecear e tenta um gol então está muito diferente a ação antes a gente viu um futebol técnico muito que dava gosto de ver eu vi aquela Copa do Mundo de 82 que foi uma grande judiação o Brasil não ser campeão que foi um futebol arte um futebol bonito de se ver um futebol espetáculo que encantou o mundo inteiro e a gente acabou perdendo ali o futebol foi derrotado porque tinha que premiar aquela seleção que foi o melhor acho que vocês não eram nascidos mas foi uma Copa brilhante da nossa seleção brasileira e infelizmente para você ter uma noção o empate bastava para a gente naquele jogo que a gente tomou três gols do Paulo Rossi da Itália e o empate bastava mas a seleção só jogava no ataque a seleção dava espetáculo e a gente acabou eliminado então respondendo a tua pergunta tanto os clubes quanto a própria seleção a gente tinha jogadores de muita classe de muita técnica de muita habilidade que decidiam partidas e era muito melhor sem dúvida hoje essa molecada essa galotada o meu filho 16 anos o Guilherme se você perguntar qual o ídolo dele como toda essa meninada toda essa geração vai falar dos ídolos que estão lá na Europa porque a gente não tem mais aqui era Neymar é a geração Neymar mas realmente a situação mudou muito e o futebol brasileiro não é o mesmo há muito tempo é hoje você vê principalmente os clubes no Brasil jogando com formações parecidas igual você falou tudo decidido numa bola parada num lance de VAR um pênalti que vai dar e não um árbitro então igual várias outras pessoas que passaram aqui conosco falou o futebol tá ficando meio chato né porque você não pode mais comemorar com a torcida você não pode mais fazer um diferente que você tá provocando e você pode tomar um cartão amarelo então tá totalmente diferente o futebol tá tá mesmo é claro que muita gente não pode ficar falando isso principalmente os jogadores até porque a classe atual deles e até eu digo até boa parte da imprensa evita falar isso porque é o nosso dia a dia mas assim claramente todo mundo sabe e todo mundo tá vendo que o futebol tá muito chato é o que você falou Felipe realmente não pode falar nada não pode fazer um drible diferente porque senão você já vem achando que tá provocando adversário vem cartão enfim as coisas mudaram muito e até essa questão do jogador da entrevista né nossa é um medo é um politicamente correto não digo que tem que ser diferente não mas todo mundo tá policiado né e quando tem um jogador que resolve falar é um jogador que é um pouco diferente lembrando os bons tempos de jogadores falando o que bem entendiam né o que acontece muito hoje é que o jogador quando chega numa uma coletiva ele é sabatinado pela assessoria de imprensa olha fala isso não fala isso evita isso então ele já chega preparado com a cabeça no lugar para responder o que dá então hoje não tem nada de diferente né e não que eu queira a polêmica não é nada disso não mas hoje era tão gostoso ver o Marcos na entrevista no Palmeiras né que falava o que pensava do time dele a minha defesa foi mal e pronto né e resolve lá dentro do vestiário sem dúvida né mas hoje tá muito policiado né Romário quantas entrevistas maravilhosas com o Romário e tantos outros jogadores né hoje a gente não vê absolutamente nada disso sem dúvida ô William eu tenho três perguntas assim que eu tô muito curioso acho que até quatro mas não sei se vai dar tempo de eu fazer as quatro mas eu queria começar pela primeira eu vou tentar responder uma rápida não não tem problema o tempo você fica à vontade pra responder da melhor forma não sei se você teve presente naquele Corinthians em River Plate no Pacaembu que a torcida tentou invadir após a eliminação do Corinthians que o jogo nem acabou estava Corinthians amasquerando Teves aquele timaço acho que foi em 2005 ou 2006 eu não lembro o ano você estava cobrindo aquele jogo estava estava aquele dia deu medo porque ali a torcida é isso mesmo que eu quero chegar e alguns policiais aqueles policiais que ficaram no portão ali foram heróis foram heróis foram guerreiros pra segurar a nação corintiana que não é fácil não e como que foi pra você assim você jornalista experiente dentro de campo você vendo ali os jogadores saindo correndo pro vestiário fechando até o portão do vestiário e você fala assim pronto eu estou aqui a mercê se os caras invadirem pode sobrar até pra mim que ali os caras estavam furiosos qual que foi a sua sensação como foi viver aquilo é o que eu falei essa situação é uma das que deu medo mesmo porque se a torcida invadisse como tentou invadir a coisa poderia ficar muito feia e aí meu amigo aí você tenta salve-se quem puder infelizmente então é torcer pra ninguém te reconhecer você esconde microfone vai procurar teu espaço vai procurar se esconder como já aconteceu muitas situações da gente ter que cobrir festa de torcida né e a gente acaba pagando por outros por outros companheiros nossos comentaristas que falam lá no estúdio né e quem tá na rua acaba sobrando pra nós né então são situações que a gente viveu já muito né ah hoje tem que cobrir uma torcida de um time um Palmeiras um São Paulo um Santos Corinthians e aí claro que torcedor já olha pra você diferente tem um que gosta tem um que vai pedir autógrafo outro vai pedir foto mas tem um que vai falar assim ah você é daquela emissora que tem aquele fulano e aí meu amigo a casa cai também entendeu porque tem muita gente que vai pra brigar né muita gente vai pra criar confusão tem tudo isso Felipe Oi essa questão de torcida invadir você já deve ter feito cobertura de jogos fora também na bomboneira no estádio do River como você já chegou a presenciar alguma briga também que vocês tiveram que ficar dentro do estádio até a polícia apartar todo mundo liberal vocês poderem sair em paz sem risco ou você nunca chegou a pegar esse tipo de violência fora do estádio olha Felipe vou te responder da seguinte maneira a gente tem problema dependendo do resultado da partida isso acontece muito então ah vamos cobrir uma Libertadores no lá bomboneira e a torcida do Boca fazendo aquela festa maravilhosa tudo mas basta vou dar um exemplo basta o Boca perder é culpa de quem está na frente então se você está na frente você vai pagar aliás é um bairro meio perigo não muito perigoso ali do lá bomboneira e aí o jogo acaba no meia noite você ainda vai fazer as entrevistas sair do estádio gravar tudo que você precisa gravar você vai sair duas horas da manhã do estádio então por um lado é bom a gente sai muito tarde e o torcedor já foi embora mas esse risco a gente corre constantemente dependendo do resultado você está cobrindo um jogo um exemplo vai aproveitando o Corinthians do Murilo então o Corinthians está jogando lá fora em outra em outro país em outra sede dependendo valendo vaga valendo classificação valendo título aí o Corinthians ganha lá na casa do adversário e tem um brasileiro acompanhando o Corinthians eu vou pagar por isso o torcedor vai pegar o primeiro que vier na frente ah o cara é brasileiro o cara tem que cobrir no Corinthians então é ele mesmo então esse é um problema muito sério e não preciso fugir muito é por isso que nós repórteres a gente evita falar o time exatamente por esses problemas que a gente enfrenta na rua né quando vai cobrir jogo e muitas matérias são que a gente envolve torcida né ah vamos fazer um clássico aqui Palmeiras e São Paulo mas tem que fazer um pouquinho de torcida né entrevistar torcedor aquela coisa que a gente costuma ver na televisão e aí meu amigo é um risco que você já está correndo porque tem muita gente que vai no estádio para criar confusão tem muita gente boa claro torcedor faz uma festa bonita faz sem dúvida mas a gente passa de sabores sem dúvida né e detalhe pagando um preço alto pelos comentários que vem lá na emissora né com determinados comentaristas então a gente acaba pagando sim é muito problema falando eu já estou imaginando já estou imaginando até as peças que são aqui vou citar o nome de um eu não consigo trabalhar com o nome Crack Neto o Crack Neto é o pior e olha que eu sou fã dele eu sou fã então o Neto é meu amigo eu já falei seu Neto a gente que toma lá né então aí esses dias esses dias não fui escalado para fazer o título do Palmeiras o último brasileiro do Palmeiras 2006 são bom de ano 2018 2018 2018 né que não tinha nem pandemia ainda porque depois da pandemia as coisas mudaram se bem que o torcedor não está nem aí com pandemia quando o time dele ganha né mas eu fui fazer essa festa do Palmeiras e eu fui escalado para fazer o pós-jogo porque o Palmeiras jogou fora de São Paulo então aí os repórteres lá do Rio acho que foi o jogo do Rio de Janeiro não foi isso? a última rodada do Palmeiras foi no Rio de Janeiro se não me engano aí tinha repórter lá que cobriu o jogo né não foi isso? e aí tinha repórter lá do Rio de Janeiro cobrindo o jogo então nós repórteres aqui de São Paulo a gente foi dividido para fazer festa chegada do time cada um ia para um lado né e eu peguei a torcida do Palmeiras festa na frente do CT ali na Marquês São Vicente para quem conhece aqui a capital paulista então a torcida ia ficar toda ali e o Palmeiras ia chegar com ônibus ia comemorar em cima do Trio Elétrico e eu tinha nada menos nada mais que sete participações ao vivo na programação da Band e contando Band e Band Sports sete cada vez que ligava a luz para eu entrar ao vivo era um monte de coisa em cima de mim era cerveja era outras coisas que vocês estão imaginando né e esse grito tradicional manda o neto né caçar coquinho então claro que a gente pagava pelo neto entendeu e aí o meu amigo da Gazeta que estava ali pagava para o outro que vocês sabem também então também é meu amigo que é o Chico Lange que é corinthiano o outro porque e assim vai né então cada cada emissora tem lá um comentarista ou alguém que fala o time e que faz alguma provocação nesses programas descontraídos e aí a gente acaba tomando lá então meu amigo eu não consegui trabalhar em paz porque foi complicado se tiver brincando só está tudo bem mas tem gente que parte já para outras situações mais delicadas e aí é terrível mesmo a pergunta do Felipe você já respondeu a minha segunda então eu vou partir para a minha terceira mas essa a próxima eu vou deixar para o final como que era cobrir no início da sua carreira o clássico de Ribeirão Preto maravilhoso o Come Fogo maravilhoso mexer com as duas torcidas mexer com a cidade eu estava começando a minha carreira na televisão olha sensacional e aí a gente a TV Clube conseguiu um feito inédito ela negociou com a Band e no mesmo dia que a Band exibiu um jogo aqui de São Paulo para todo o estado um jogo tradicional de rodada de campeonato paulista na época a Band tinha os direitos de transmissão de paulista e brasileiro então era uma quarta-feira normal que a Band exibiu um jogo mas Ribeirão conseguiu transmitir um Come Fogo à noite no mesmo horário então o Ribeirão Pretano não assistiu o jogo Corinthians Palmeiras São Paulo e Santos assistiu Come Fogo ao vivo foi o primeiro ao vivo Come Fogo liberado para transmissão num horário de gritar de futebol e foi maravilhoso a gente tem uma audiência muito grande lá pela TV Clube eu estava começando também como narrador porque eu sempre fui narrador de rádio e aí naquele momento eu estava começando como narrador de televisão e um jogo com estádio lotado foi maravilhoso vou guardar para minha memória eterna e sem dúvida como eu fiz muitos jogos em Araraquara Fonte Luminosa legal você chegou a conhecer a Arena Reformada já? já já fiz jogos aí também cobrindo o jogo até futebol feminino Copa São Paulo de Junos enfim ficou muito boa aliás a estrutura está muito legal aí da ferroviária eu desejo muita sorte aí e a cidade merece ter sucesso aliás o futebol do interior era tão legal né claro que muitas coisas mudaram a gente já falou que o futebol mudou mas o campeonato paulista vocês não lembram disso o campeonato paulista durava seis meses e era muito disputado era muito bom e o destaque aqui não era só com os grandes do futebol paulista não o interior tinha cada time maravilhoso né desde lá da Francana que sempre montou time bom em Jaú tinha o 15 de Jaú tradicional em Bauru tinha o Noroeste sabe times que que hoje União de Araras né hoje a gente não vê mais esse sucesso desses times que eu citei aqui mas antes era muito difícil ganhar desses times todos aí do interior e o paulistão era maravilhoso Willian e você que cobriu o retorno do público também nos estádios como que foi pra vocês dentro de campo esse período sem torcida a gente sabe que tem estado que a torcida deixa ensurdecedor né que até o repórter durante a transmissão tem dificuldade de falar por causa do barulho mas como que foi pra vocês dentro de campo assistir uma partida acompanhar uma partida e tá vazia arquibancada e depois o retorno do público a gente teve que acostumar é a gente teve que acostumar foi um momento diferente também e a gente estranhou muito né imagina ali embaixo dentro do campo por um lado a gente começou a ouvir tudo né desde o goleiro lá que a gente estava distante do goleiro mas a gente ouviu o goleiro falar a gente ouvia muito o técnico a gente está do lado do técnico né dos dois técnicos e a gente ouvia muito os próprios jogadores as reclamações um xingando o outro então isso a gente não tem acesso com o barulho da torcida né o máximo que a gente pode é ouvir alguma coisa que o técnico fala ali pertinho de você mas ouvir tudo o que está ali dentro do campo foi uma coisa nova uma coisa diferente muito triste ver o futebol daquele jeito sem a torcida aquele calor da torcida que incentiva que apoia o tempo todo o seu time então foi um momento diferente e demorou para a gente se acostumar aí agora a situação mudou a gente estava acostumado com esse tipo de situação e agora a gente vê a torcida chegando com vontade né de apoiar de incentivar de gritar enfim é um novo momento a retomada daqui a pouco a gente vai ter 100% da capacidade dos estádios com os torcedores apoiando o seu time e é uma retomada felizmente porque quando a gente fala em retomada é sinal que a gente está começando a vencer essa pandemia que realmente devastou o mundo inteiro em todos os aspectos né mas são situações diferentes que você tem que se adaptar e a gente se adaptou com o modelo atual hoje a gente está voltando aí com a torcida daqui a pouco 100% o torcedor vai estar no estádio para torcer já levou cornetada nessa volta já ou William? a gente leva de tudo meu amigo xingamento elogio vem de tudo teve um árbitro que ele falou assim eu assisti uma entrevista de um ex-árbitro ele falou assim a minha mãe do jogo era toda vez xingada ele falou assim porque a minha mãe de casa não deixava ninguém xingar mas agora a minha mãe do jogo era complicada viu é de fato é bem isso eu vou fazer aqui mais uma pergunta eu tenho até mais outra assim você é uma pessoa que eu eu tenho muito na minha lembrança na minha memória na minha infância na minha juventude eu cresci vendo você na televisão você ali no jogo aberto no esporte total no show da vida eu cresci vendo isso então eu tenho muito das suas entrevistas do Fernandinho tudo e assim como que era conviver dentro não sei se você chegou a pegar aquele dia do Luxemburgo com o Marcelinho Carioca o Datena apresentando o programa e o Neto no meio da briga você estava você estava de repórter naquele dia você fez alguma entrada naquele dia como que você como chegou até você como você ficou sabendo daquele dia como que foi aquilo na verdade eu não estava eu estava escalado se não me engano eu estava escalado no São Paulo nesse dia mas foi um nossa um barulho tremendo uma crise terrível um barulho que realmente mexeu com com o cenário do futebol paulista com as notícias do dia a dia que ganharam aí repercussão tremenda durante vários dias mas eu não estava nesse dia do Corinthians eu estava no São Paulo acompanhando tudo de longe mas eu vou te falar uma coisa que situações assim eu presenciei por exemplo eu estava dentro do estúdio participando do estúdio de um programa de uma briga que aconteceu com o pugilista lá não sei se vocês não se lembram que teve um pugilista lá que que o o Cajuru o Cajuru foi falar o Esporte Total você lembrou dessa? lembrei a gente tem que separar porque ali a gente fazia o Esporte Total junto com a redação do esporte como a gente vê aí em vários programas até jornais sendo apresentados com os dois âncoras e a redação atrás então ali onde era o Esporte Total era na própria redação então a gente estava tudo ali próximo e que a gente teve que separar porque o pugilista lá ia bater mesmo no Cajuru porque tudo que o pugilista não é é covarde ele pode ser tudo menos covarde o Cajuru chamou ele de covarde quem não viu eu lembro isso está no youtube está nas redes sociais e aí a coisa pegou mas foi outra situação terrível também e aquela do Marcelinho também uma crise dentro do Corinthians que foi terrível teve outra Marcelinho no chão também que eu vou te contar teve outra dentro da Band né é foi foi dentro da Band é mas teve outras eu vou contar que teve Marcelinho Neto fora do ar entendeu aí eu vou contar também uma que uma tem muito ego na televisão aí quando você mexe com o ego aí meu amigo é coisa pega pra valer e tem gente que vive em função do ego né então isso que prejudica muito pra mim tem espaço pra todo mundo cada hora cada um vai falar na sua hora no seu momento então a gente não tem que viver com esse tipo de situação né do ego que toma conta da pessoa tem lá um cara que gosta de falar quando a audiência tá boa sabe umas coisas absurdas que a gente vê no dia a dia mas cada um é cada um e não sou eu que vou mudar a cabeça da pessoa né deixa a pessoa quebrar a cabeça como ela quer né mas eu vou lembrando aqui eu vou contando mais outros episódios pra vocês ô Ilha e como que era a gente já viu vários repórteres ter problema por ter contato ter amizade com os jogadores né a gente viu recentemente o próprio Mauro Naves teve alguns problemas porque falaram que ele passou contato de jogador que não poderia como que é essa relação repórter e jogador fora de campo realmente vocês tem bastante contato bastante amizade ou o ideal seria não misturar as coisas o Mauro é meu amigo eu falei várias vezes com ele sobre isso eu não vejo nada demais do que ele fez não pra mim ali já a Globo queria estar mostrando que está fazendo isso eliminando os seus funcionários de longa data seja repórter seja outra função seja cinegrafista vários amigos que estavam na Globo 20 anos lá acabaram saindo então hoje a Globo está dispensando ou não renovando os contratos de quem tinha muito tempo de casa você viu agora o Gaspar que é do jornalismo né acabou perdendo o teu emprego não renovaram o contrato com ele o Ari Peixoto enfim então estava muito claro que eles queriam continuar com essa situação imagine hoje a gente não tem a seleção brasileira na Globo com o Tino Marcos e o Mauro Naves e o que o Mauro fez eu confesso que não vejo nada demais não mas pra Globo foi muita coisa eu posso passar o contato de quem eu quiser pra quem eu quiser não vejo nada demais nisso a gente tem amizade com algumas pessoas principalmente quando a gente acaba convivendo em algumas situações mas eu vou falar pra você pra vocês que antes era muito mais muito melhor a situação muito mais livre esse acesso nosso com os jogadores eu falo pra vocês hoje que eu tenho muito mais amigo ex-jogador do que atual jogador porque antes pra vocês terem uma noção quando a gente viajava pra fazer pra cobrir o time em determinada cidade a gente ficava no mesmo hotel que o time e a gente ali era jogador liberado então todo mundo tomava café da manhã por exemplo junto tudo misturado então muitas vezes a gente tinha contato com o jogador fora do ar no hall do hotel saguão do hotel café da manhã em alguma refeição jantando enfim era muito mais fácil outra coisa quando a gente cobria um treino era liberado pra imprensa antes do treino pra você fazer entrevista com quem você quisesse até o técnico apitar ele apitava então vamos dar um exemplo aqui eu já dei um exemplo do Corinthians do São Paulo do Palmeiras vou dar um exemplo do Santos então vamos lá o treino do Santos tá marcado pras quatro da tarde a imprensa tá lá três e meia isso lá atrás aí o jogador começa a entrar no campo já pronto pra começar a treinar a imprensa tá liberada ou melhor tava liberada pra fazer entrevista à vontade e até o técnico apitar apitou todo mundo respeitava todo mundo parava a sua gravação nós da imprensa saíamos e o treino começava acabava o treino a mesma coisa a gente entrevistava quem a gente queria então cada emissora de rádio cada emissora de televisão tinha a sua entrevista diferente eram situações diferentes mesmo hoje a gente só tem um pra falar na coletiva que é a mesma entrevista pra todo mundo e hoje por causa da pandemia nem isso a gente tá tendo a entrevista é no próprio clube com a TV do clube mas antes a gente tinha muito mais contato antes a gente tinha liberdade com o jogador tem treino hoje esquece a pandemia tem treino nos tempos de hoje que a gente não tem acesso ao jogador a gente só tem acesso a um jogador aquele que vai na entrevista coletiva porque a imprensa fica de um lado hoje o jogador entra do outro lado vindo do seu vestiário e a gente não tem mais acesso antes a gente conversava com o atleta antes tinha essa amizade que era criada entre nós hoje não hoje muita gente vou falar claramente muitos acham que a imprensa tá lá pra criticar pra imprensa falar mal então a gente já passa a ser mal visto por muita gente muito jogador entendeu as coisas mudaram também nesse aspecto mas antes era muito melhor e eu posso falar aqui que eu tenho amigos lá atrás hoje a situação ficou muito mais difícil a gente não tem contato de ninguém só quando tem assim essa situação que você tá cobrindo muitas vezes aquele time aí acaba mudando sem dúvida mas antes era muito melhor Murilo tem dois comentários aí Filipe queria que você colocasse um até tá complementando aquilo que o Ilha falou a Bianca a Bianca é minha irmã Bianca Batosto ela tá assistindo a live ela tá falando jogadores de hoje em dia são muito estrelinhas hoje os jogadores estão mais preocupados com rede social e seguidor do que jogar bola né o Ilha é e hoje eles nem querem dar entrevista hoje nem isso acontece eles fogem entendeu o assessor tem que ir lá caçar o cara que vai dar entrevista porque hoje eles não olham a imprensa do jeito que eles olhavam lá atrás antes claro a imprensa seria muito grande pra esses jogadores ficarem famosos ficarem falados no mundo inteiro graças à imprensa claro graças ao potencial de cada um talento de cada um competência de cada um né o gol que ele fez tudo isso mas é a imprensa que levanta o jogador né você faz um jogo com um gol decisivo num jogo importante num clássico numa decisão a imprensa vai fazer um oba-oba tremendo em cima desse atleta e essa imagem vai correr o mundo e aí você vai ficar conhecido lá fora e uma coisa vai puxando a outra mas hoje eles enxergam a imprensa de outra maneira infelizmente olha o Matheus Almeida tá perguntando aqui depois pergunta pro Willian se eu devo voltar a acompanhar o Botafogo do Rio de Janeiro ele deu risada ainda bem que ele deu eu torço muito pra que o Botafogo volte pra primeira divisão eu torço muito pro Vasco também esses times como é que é? ainda bem que ele deu risada né porque olha tá difícil viu ainda bem que ele deu risada eu torço pra que esses times de tanta tradição do nosso futebol pra essas equipes voltarem pra divisão de elite do nosso futebol e o Botafogo tá caminhando vamos ver se vai chegar né e a gente tá vendo aí situações né até o Grêmio hoje correndo risco de cair segunda divisão o Santos tava ali brigando também pra sair da zona do rebaixamento imagina se esses times vão pra segunda divisão imagina a série B do ano que vem como é que a série B vai ficar melhor que a série A é verdade então pois é que situação que a gente tá vendo mas vamos ver o que vai acontecer nessas últimas dadas aí do Campeonato Brasileiro quem tem perna pra conseguir ter em seu sucesso aí o Maurício Mendoza tá falando aqui ó dirigente do clube não apoia a relação do atleta com o jornalista por pura falta de profissionalismo da direção o dirigente isola o atleta da imprensa pra não perder o poder sobre o atleta tá certo concordo tá certo é verdade isso também acontece muito concordo mas assim ó falando como torcedor aqui a gente tá falando de rebaixamento é claro você falou seu lado jornalístico mas assim eu tô torcendo muito pra que o Cruzeiro caia pra série C eu tô torcendo muito pra que o Vasco não sobe e fique lá mais uns 10 11 anos assim pra mim o Vasco pode fecha as portas fale assim o Botafogo ok Goiás assim agora com o Pintado saiu de lá ok Pintado tava na ferroviária fez tudo que fez na ferroviária abandonou a ferroviária no meio do caminho então a gente pegou um certo ranço com o torcedor aqui falando mas assim eu torço pra que o Grêmio também se afunde vá pra segunda divisão se puder levar o São Paulo junto melhor ainda se o Palmeiras fosse junto pra mim seria aí seria assim o ano ficaria perfeito só o Santos assim que eu tenho uma compaixão pelo Santos pelo Pelé agora do resto torço pra que tudo vai pra segunda divisão fica lá Murilo então não precisa falar pra quem você vai torcer na Libertadores na decisão ah não não precisa não na minha cabeça já tá assim Flamengo campeão na minha cabeça já tá assim Flamengo campeão apesar que é 50-50 né não tem não tô cravando aqui falando Flamengo mas assim como torcedor é Flamengo campeão sou flamenguista desde 1995 essa é boa e tem uma pergunta aqui o William só agradecer aqui o Maurício fez um elogio pra mim aí obrigado primeiro elogio que eu recebo aqui que eu só recebo crítica principalmente os palmeirenses aqui os palmeirenses não podem me ouvir aqui que já veio me xingar aí está tudo certo você trabalhou você chegou a fazer o jornal da band né com as matérias esportivas né não apresentar você já apresentou não o jornal da band não apresentava os programas esportivos apresentava os programas esportivos mas o jornal da band não você chegou a conhecer o Ricardo Boechat muito muito e me dava muito bem com ele e não estou sendo porque tem gente que aproveita uma situação fala que é amigo de um amigo do outro e eu me dava muito bem com ele porque ele sempre ele passava a tarde fechando o jornal da band mas ele sempre tinha alguns momentos que ele ia ali fora saindo da redação do jornalismo pra dar uma descontraída e era a hora que a gente ficava conversando bastante e ele gostava muito de futebol então a gente trocava muita figurinha com relação a isso e infelizmente também foi muito cedo embora e a gente lamenta muito a perda do Boechat um grande profissional e uma grande pessoa eu fiz essa pergunta do Boechat que era uma das perguntas que eu tive mais curiosidade de fazer porque eu sempre era uma pessoa que eu sempre admirava no meio jornalístico pela coesão e coerência nos comentários na maneira de pensar no raciocínio eu acompanhava quando começou o jornal da Band pela internet de manhã eu não lembro o nome do jornal mas no dia que o Boechat morreu eu assisti antes a entrevista dele e ele era muito crítico a situação que o nosso país o nosso país vive desde meados dos anos 90 ele sempre foi crítico ele sempre foi um cara que sempre teve posição sempre teve um pensamento como que era conviver com uma personalidade de tamanho assim expressão não só politicamente falando mas cultural uma pessoa com vasto conhecimento que infelizmente a gente pode falar assim infelizmente realmente como uma pessoa que deixou esse mundo aqui muito cedo que poderia ter contribuído muito mais sem dúvida sem dúvida aliás como o Jago Boechat eu vou dar um outro exemplo respeito à tua questão dando outros exemplos do Boechat eu já citei a gente conversava muito como ele gostava muito de futebol eu lembro que na África do Sul na mundo eu ainda só para finalizar do Boechat lembrei agora aqui de um episódio o Boechat para sair do estádio e chegar onde a gente precisava chegar ele se perdia toda vez então eu tinha que acompanhá-lo e ele brincava que eu tinha que dar a mão para ele para ele não se perder no meio da multidão então mais um episódio que eu acabei me lembrando aqui mas a gente tinha uma boa relação uma relação maravilhosa porque era um cara especial um cara maravilhoso coração gigante além é claro desse ótimo profissional mas eu queria citar o exemplo por exemplo a gente falou de jogador amigo essas coisas eu fui muito amigo do Serginho que morreu que faleceu jogando no São Caetano que teve um problema dentro do campo no jogo no Morumbi eu fui amigo de frequentar a casa dele da família dele e eu fui escalado por isso eu fui escalado para fazer o velório dele foi uma coisa absurda de ter que administrar essa situação outra situação também igual e parecida foi o meu convívio que vive com o Luciano do Vale muitos anos e também vou repetir aqui tem gente que aproveita a situação mas eu sei e a família sabe o quanto eu tinha uma ligação muito forte com o Luciano do Vale eu sou muito amigo da Alessandra que é a filha dele que inclusive perdeu um filho agora há pouco recentemente numa tentativa de assalto em São Paulo e sou muito amigo da Alê Alessandra que trabalhou inclusive em alguns momentos na Bandeirantes mas eu tinha um contato e tinha uma ligação muito forte com o Luciano do Vale com os jogos do Campeonato Brasileiro com as nossas viagens viagens com a versão brasileira de depois do trabalho de Santai ali era o Luciano Pessoa e o William Pessoa a gente não falava de reportagem e narração a gente falava e a gente falava de tudo mas ali era o ser humano o Luciano e numa conversa muito gostosa e a gente cada vez que a gente estava junto a gente falava de coisas particulares então eu convivi muito com ele e fui muito próximo a ele muito próximo a família dele então foi uma situação muito triste também quando a gente ficou sabendo dessa notícia e aí vai o William de novo ser escalado para fazer o velório no Luciano do Vale porque diziam que de todos os repórteres ali eu vivi toda a parte toda a fase de show do esporte eu e o Fernandinho mas o Fernando chegou a viajar com ele no dia da morte do Luciano então o Fernando também estava abalado então eu e o Fernando os dois mais antigos dos repórteres nessa atual fase da Bandeirantes e naquele momento o Fernando estava muito abatido ainda voltando da viagem porque viajou junto e eu fui escalado para fazer velório enfim tudo e aí o dia inteiro entrando ao vivo entrevistando as pessoas que conviveram com o Luciano durante o show do esporte durante tantos anos então foi um momento muito difícil também e a maior dificuldade ao cobrir uma situação foi essa foi a cobertura mais difícil que eu fiz porque realmente perdi um grande amigo um grande companheiro ali de tantas de tantas histórias sem dúvida mas que a gente tinha que naquele momento passar em uma ação a gente tinha que vencer aquela tristeza e entrar ao vivo e foi o dia inteiro entrando ao vivo para todas as emissoras da Bandeirantes tem Bandeirantes canal aberto Bandeirantes Bandeirantes canal fechado Bandeirantes aí a rádio Bandeirantes queria a gente foi o dia inteiro entrando ao vivo com outros companheiros também e foi uma cobertura muito difícil de fazer mas a gente precisa fazer então deu tudo certo no final apesar da tristeza da gente ter perdido um grande ícone do nosso futebol do nosso esporte em geral sim legal William antes de eu encerrar só só Murilo vamos fazer o sorteio da PIT para a gente não passar batido bora bora lá hoje bastante gente participou amigo do do William gentilmente a Bianca é que a Bianca é irmã do Murilo seria a marmelada ela ganhar né vamos dar o Gustavo também sempre participa aí não dá Murilão eu deixo a minha opinião aqui eu deixo você e o o William também para dar opinião o meu voto aqui iria para o Matheus Almeida que é a primeira vez que pelo menos eu vejo ele participando da nossa live eu daria para ele como uma forma de incentivar ele assistir mais vezes nosso canal só do fato dele ser botafoguense cara assim ele está sofrendo bastante time na série B não está fácil assim cada dia um pesadelo o botafoguense tem um dia de paz eu acredito que o Maurício deva ser flamenguista então assim se a minha opinião valer e a pergunta dele foi boa também né se eu posso voltar a torcer para acompanhar o Botafogo está difícil né está difícil vamos tomar aqui né ele fez essa pergunta depois pergunta para o Willian se eu devo acompanhar o Botafogo do Rio de Janeiro olha eu responderia no lugar do Willian que acompanha o Flamengo está bonito de ver o Flamengo ver os jogos do Flamengo está bem melhor Flamengo tem gestão tem dinheiro o Maurício está falando que é Fluminense o Fluminense também tem dinheiro está encaixado está bonitinho ali dá para acompanhar o Fluminense acompanha um dos dois agora não acompanha o tal do Vasco pelo amor de Deus não dá né tal do Vasco não dá e o Botafogo também misericórdia aí tem que rezar um terço assim 300 vezes rodar a bolinha no terço lá porque é complicado então meu voto também vai para o Matheus aí fica o Willian a concretizar esse voto não eu só questiono o seguinte o Matheus é de Araraquara ou não estou vendo você com a bandeira da ferroviária atrás é da ferroviária e mais uma vez desejo de toda a sorte do mundo e o Matheus é de Araraquara ele é de Araraquara Felipe consegue ver vamos ver aqui Matheus Almeida ele escreve de novo é Matheus responde aí ele é estou vendo aqui no Facebook também abriu o Face dele é daqui de Araraquara sim pesquisador mais fácil é o Maurício está fora do estado até fora do estado de São Paulo o Maurício é presidente do Fluminense anda sofrendo também com o time do Fluminense mas maravilha depois eu eu paro a pizza para o Maurício e aí pode para o Matheus aí então está certo legal Matheus então depois ou eu ou o Murilo entrei em contato com você para combinar como você faz para pegar lá na JetPizza e mais uma vez agradecer o Edu lá da JetPizza que gentilmente deu essa pizza para a gente sortear William queria agradecer você mais uma vez por com certeza com certeza quando você estiver em Araraquara dá um toque eu vou dar um toque sim quando estiver em Araraquara para a gente se encontrar e comer essa pizza aí tá bom com certeza legal fica registrado aqui o dia que você vier para Araraquara não só uma pizza mas a gente faz um churrasco para te receber que visita a gente tem que receber bem né Opa tá ficando bom tá ficando bom hein William queria agradecer você mais uma vez por ter topado participar ter respondido o nosso contato no qual eu sempre falo aqui a gente sempre tenta contato com várias pessoas do esporte alguns respondem alguns não respondem então queria agradecer primeiro o Adriano Dolph né foi através dele que ele passou o contato seu contato a gente recebeu ele aqui e agradeço mais uma vez você ter aceito o nosso convite e deixo espaço aberto aí para você mandar uma mensagem para todo mundo que acompanha o canal e os Araraquarens que te admiram também gosto muito do interior sou do interior né então eu nasci em Piracununga morei muito tempo em Ribeirão Preto estou em São Paulo agora mas o interior faz a diferença é uma maravilha ter o contato das pessoas que moram no interior e a gente sabe o que é no interior né então deixo um grande abraço para todos que estão aí em Araraquara na região aliás com essa tecnologia qualquer um em qualquer lugar pode acompanhar né então deixo aqui um abraço para todos agradeço você Murilo obrigado boa sorte em tudo sucesso para você Felipe a mesma coisa obrigado pelo contato obrigado pela entrevista podemos marcar outras estou à disposição aqui Adriano Dolph é um irmão querido que o jornalismo me deu ao longo dessa carreira toda gente do bem competente um amigo querido mesmo e estou à disposição aqui quiser falar de Copa do Mundo Olimpíada foi o momento mais marcante da minha vida ter feito essa cobertura de três Olimpíadas duas três Copas do Mundo também então foram momentos maravilhosos e marcantes e quem está fazendo ou tentando entrar tentando o jornalismo aí basta se dedicar basta basta tentar é claro que são um pouco mais difícil um pouco não vou ser muito honesto está muito mais difícil porque hoje está todo mundo achando que é que é tudo né com rede social com canal YouTube e para dar informação a gente tem que lembrar que a gente tem que checar a informação então essa história de fake news e qualquer um colocando fake news nas redes sociais aí isso está dificultando muito e dificultando também a vida pessoal das pessoas a parte política e também na nossa profissão dentro do jornalismo então se você aí que está me acompanhando for colocar alguma notícia vai atrás dela vê se ela é verdadeira para você publicar a credibilidade está acima de qualquer situação estou me estendendo aqui mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado do programa aqui nesse bate-papo toque de bola jamais esquecerei esse momento estou à disposição para qualquer outra situação tá bom? bom, eu queria agradecer eu queria agradecer assim, como eu falei no início só me estender um pouquinho desculpa tomar seu tempo mas, assim você é uma das pessoas que está na minha memória de infância você está na minha memória de infância então, para mim eu estou vivendo um déjà vu e aqui ao mesmo tempo eu estou tendo um prazer enorme de conhecer uma pessoa que eu jamais na minha vida imaginei que eu iria conhecer assim, eu só tenho para agradecer eu falo assim sou um fã do seu trabalho gosto muito do seu trabalho sinto falta de você na band não vou mentir não vou falar assim ah, não, sinto falta do William Lopes ali na band fazendo cobertura fazendo o Corinthians agora lá na arena antes era no Pacaembu e agradecer pela sua simpatia pelo seu tempo que você disponibilizou para a gente fica aqui já que você falou que pode estar vindo mais vezes então fica aqui o meu convite o do Felipe também para na próxima live a gente falar bastante sobre Copa do Mundo e Olimpíadas acho que você tem uma trajetória enorme e só agradecer mesmo e também agradecer ao Maurício que é seu amigo que participou com a gente muito obrigado e para a gente é um prazer a qualquer momento receber você você também como o Maurício ou o William muito obrigado maravilha maravilha eu agradeço mesmo Murilo obrigado 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 a todos fora as pessoas que ficaram de acompanhar pessoas próximas outros amigos família enfim quero deixar aqui um abraço para todos um abraço para vocês desejar sucesso para vocês parabéns parabéns pelo toque de bola e que continue crescendo a cada dia para vocês continuarem tendo êxito e muito sucesso vocês merecem tudo de bom para vocês tá bom estou à disposição aqui pode me chamar quando vocês quiserem só vai depender de escala de trabalho não vai só depender não sem problema mas tendo chance faz com o prazer tá obrigado